Oi meninas! A Volta às Aulas tá aí, todo mundo sabe disso. E a gente recebeu um desafio muito legal. Montar um kit de material escolar até R$ 150,00. Mas, como a gente gosta de além, a gente fez outra coisa. Nós vamos montar três kits de material escolar. Um de até R$ 150,00, outro de até R$ 100,00 e o último de até R$ 50,00. Sim, é isso mesmo. É possível montar um kit bafo de material escolar com até R$ 50,00. Vocês querem ver as nossas dicas? Então olha só! Bom meninas, essa daqui é a opção de R$ 150,00. Então se você tem um pouquinho a mais de dinheiro pra gastar no teu material de Volta às Aulas, a gente tem dicas super legais. Começando pelo fichário da Hello Kitty. É um fichário que já vem todo desenhadinho e no tamanho grande, que fica melhor pra você guardar as tuas coisas. Cabe mais coisa lá dentro também. Esse daqui é um bloco de fichário com folhas da Mini, que já vem todo desenhadinho, olha que fofo. E também com uma cartela de adesivo. Então você pode continuar decorando, colar os adesivos nos livros. É bem legal. Uma dica sobre o bloco é que você pode comprar de vários temas conforme for acabando. Então a gente escolheu uma opção de um bloco de uma matéria, que com certeza vai acabar logo. E você pode comprar outras opções de outros temas também. Ali tem a divisão da Betbull, que é a mesma coisa. Vem com oito divisões. Se você tiver mais matérias na escola, você pode comprar mais uma divisão, um kit de divisões com oito. E aí completa outras matérias. E também não precisa ser da Betbull. Pode ser de outro tema que você não vai enjoar. Esse estojo, ele tem um tamanho médio. O que é ótimo porque vai caber todas as coisas que a gente comprou. Além de que a cor dele é super bonita. É um laranja bem vivo. Pra colocar nas tuas organizações, a gente tem esse post-it de coração. Ele é muito legal porque, ó, além dele ser transparente, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele tem uma colinha que você gruda na página. Então você pode marcar a página que você precisa estudar. E pode escrever também alguma coisa importante. E aí você não vai se perder. Vai te ajudar a te organizar. E além de tudo, vai ficar super fofo um caderno cheio de coração, né? Bom, junto na parte do estojo, a gente escolheu essa borracha de cupcake. E esse apontador, que é uma gracinha, olha. De vaquinha. Você abre aqui pra apontar o lápis. Já que você tem um dinheirinho a mais, vale a pena investir nessas coisas bonitinhas. Pra te ajudar a organizar, se você é uma pessoa que não é muito organizada, aliás, quase ninguém é, você tem esse clips aqui. Que aí você pode marcar as páginas também. Não só do seu caderno, como de livro, de alguma apostila. Fica bem legal. Esse é um kit da Faber-Castell, com 12 cores. E ele já vem junto dois lápis pretos, uma apontadora e uma borracha. Que você pode guardar pra uma opção no futuro, se você precisar. É ótimo. Aqui são as canetas coloridas, que são essenciais no estojo. E elas têm aquela ponta fininha. Então, ó, não sei se dá pra ver aqui. É uma ponta fininha, mas também aparece super bem. E elas vão ficar lindas e super coloridas no teu caderno. Vai dar uma super ampla. E aqui, por último, pra finalizar, essa lapiseira. Que é uma lapiseira comum, mas ela é super boa. E tem nessa cor roxa. O que vai deixar super legal e vai combinar com todo seu material. Bom, como a gente só tem 100 reais, a gente optou por uma mochila mais basicona. Mas calma que ela não vai ficar assim, a gente promete. Pra customizar e ficar bem bonita, você pode pegar uns spikes da sua casa. E pode customizar ele na mochila. Então, a gente colocou só no bolso, que é bem rapidinho. Eu juro que você vai levar 2 minutos no máximo pra colocar. Esse daqui é o kit de 100 reais. É um kit que tem coisas mais práticas, é um pouco reduzido, mas tem o essencial. Nada aqui tá faltando. Vamos lá. A gente começa com esse apontador, que é ótimo, porque ele tem duas cabecinhas. Então, você pode apontar tanto lápis comum, quanto aqueles lápis maiorzinhos. E uma dica muito boa, é que você também pode apontar lápis de maquiagem. Por exemplo, aqueles batons que são mais grossinhos e tal. Você pode apontar aqui, depois você tira esse espacinho e joga fora. E aí ele fica limpinho de novo. Tem essa borracha, que é linda, combina com o seu caderno, com o seu estojo. E ela dá uma personalidade pro seu kit. Aí tem uma caneta azul, que não pode faltar, é claro. Tem um lápis, que ele já é super fofo, porque ele tem essa texturinha, sabe? Então, você não precisa se preocupar em decorar. Ele já dá um toque legal no teu material. Duas opções de caneta. Uma basicona e uma colorida, que aí você completa no teu caderno, deixa super fofo. E olha, ela tem a ponta igual a caneta anterior. Então, o seu caderno vai ficar super lindo e não perde nada pro outro kit. Tem esse estojo, que além da cor dele ser maravilhosa, vamos combinar, né? Fica uma coisa meio glam, rock, neon. Super lindo. Ele tem um espaço bom, porque vai caber tudo o que você precisa. E, pra fechar a questão dos lápis, a gente tem lápis de cor, que tem 12 cores, esse kit da Tilibra. Você pode deixar ele guardadinho na própria caixinha, e deixar ele na tua bolsa. Você não precisa tirar ele sempre. Então, você só tira quando for usar mesmo. Bom, pra fechar o seu kit maravilhoso, a gente tem esse caderno demais da Capricho. Gente, sério, ele é muito lindo. Olha, não sei se vocês estão vendo, mas ele tem uns brilhinhos que você mexe contra a luz, dá pra ver. E tem esse desenho de skateinho, que é muito lindo, fica uma coisa meio anos 90, sabe? Que vai combinar com o resto do seu kit. Aí, abrindo aqui, tem uma coisa que é ótima, e eu sei que você precisa de um organizador. Então, aqui você pode colocar as tuas provas, recadinhos, bilhetinhos, trabalho. Você precisa se organizar esse ano, né, garota? Então, tá na hora. Aqui tem uma página de adesivo, que é muito lindo também, e aí dá uma dó de tirar, porque eles são muito fofos, tá vendo? Tem uma coisa meio cidade, urbano, muito lindo, gente. Tenho certeza que você não vai conseguir tirar o mundo aqui. Aí, virando, você tem a capa inicial, você coloca teu nome, Twitter, Facebook, Instagram, e as coisas todas, porque se você perder seu caderno, é óbvio que vão te devolver, mas eu sei que você não vai fazer isso. E aqui, pra finalizar, a folha dele, que é muito fofa. Dá até vontade de estudar, vendo assim, né? Adorei. Esse caderno vai completar o teu kit, vai dar toda a personalidade, que é uma figura coringa pro teu kit. Como a gente só tem 50 reais pra montar uma opção de material, então ia ser impossível a gente conseguir comprar uma mochila nesse preço. Mas calma, você pode usar a sua mochila do ano passado, porque a gente vai dar uma cara nova pra ela. E a gente comprou uma renda, que é bem baratinha, e cola de tecido. Com essas duas coisas, você consegue fazer milagre na sua mochila. Olha só. Chegamos ao fim, e aqui é a opção de 50 reais. Não é porque você tem pouco dinheiro que o seu material vai ficar feio. É claro que a gente tem que ter um pouquinho de criatividade e imaginação, mas o seu material vai ficar tão lindo quanto os outros. Vamos começar pelo caderno. Você pode escolher um caderno de 10 matérias ou comprar vários de uma matéria. O que a gente vai fazer pra ele ficar lindo? Tem esse contact da Capricho. Olha que fofo. Ele tem vários desenhos de Nova York, Paris, Londres. Super sua cara. Então você vai pegar esse contact e vai encapar seu caderno. Ele já vai dar outro visual pro seu caderno. Vai ficar um caderno totalmente novo e você não gastou quase nada com isso. Então vamos lá. Se você não souber encapar, no próprio verso do contact, tem as instruções. É muito fácil de fazer. Eu vou te ensinar. Olha só. primeiro, primeiro eu pego o caderno, tiro uma pontinha do contact, que eu vou tirar aqui. É bom você ter um pouquinho de unha. Você tira um pouquinho do contact assim e aí você posiciona mais ou menos na medida do caderno. É sempre bom deixar uma margem tanto pra cima quanto pra baixo e pra frente. No caso, eu tô medindo a olho e ficou assim. Pro seu caderno não ficar com bolinha, você vai precisar da ajuda de uma régua que eu já peguei. E aí você tem que ter um pouquinho de paciência. Porque você tem que ir passando a régua assim de um jeito que não vai dando bolinha no seu caderno. Uma vez que você posicionou, você deixou um espacinho nas laterais, aí é muito rápido. Você vai fazendo isso. você puxa aqui a parte de trás ao mesmo tempo que você vai passando a régua. Olha só, você vai puxando e passando a régua. Se você ver que ficou bolinha, é só você ir empurrando as bolinhas pra fora. Ó, nesse caso vai ficando algumas, mas aí você vai empurrando e bem rapidinho elas vão sair. tcharam! Tcharam! Seu caderno está encapado e ficou lindo! Opa! Bom, a gente já tem o caderno que está uma graça e já deu uma outra cara pra sua opção de material. Aí pra completar, a gente tem um estojo que também é um modelo pequeno, mas é o essencial porque vai caber exatamente o que você precisa. Uma careta Bic, porque afinal a Bic é muito boa e vale pra qualquer hora. tem um apontador que é muito legal, ele tem só uma opção de entradinha no lápis, mas ele abre e eu achei isso o máximo porque ele tem um design meio diferente, moderno e gostei bastante dele. Essa é a borracha da Tilibra que ela é bem boa e ela é rosinha e já combinou com o caderno, tá vendo? Duas opções de caneta colorida porque afinal você precisa ter uma cor no seu caderno de qualquer jeito e o lápis preto. Esse lápis pode ser assim e não tem problema nenhum porque lápis é lápis e põe lápis de cor. Aqui a gente comprou um lápis que é de uma marca um pouco mais barata, mas você não vai deixar de ter as 12 cores que você precisa e você também pode deixar ele guardadinho na caixinha dele dentro da sua mochila.